Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim, comigo está tudo bem, obrigada. Hoje estou aqui para mais um vídeo novo aqui no canal e dessa vez vou falar um pouquinho sobre Angola. Para quem está a chegar agora e não me conhece, meu nome é Irelma, seja bem-vindo a este canal. Inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito, ative o sino das notificações para poder receber todos os vídeos novos. Recentemente Angola celebrou a paz, celebramos 19 anos de paz em Angola. E no vídeo de hoje estou aqui para fazer então uma, digamos, uma reflexão daquilo que tem sido estes anos todos desde que Angola alcançou a paz, que realmente mudou, o que não mudou. Bem, basicamente aquilo que eu já falei sobre Angola, vocês já devem ter mais ou menos uma ideia do que realmente mudou e o que não mudou. Na minha opinião mudou-se algumas infraestruturas de Angola, isso anos após a guerra sim, mas ainda assim o povo angolano vive uma guerra interna. Bem pessoal, para quem não conhece a história de Angola, Angola passou por um período de guerra, digamos que a história de Angola é muito grande, é bem extensa mesmo. Mas para fazer aqui um breve resumo é que Angola passou por um período de guerra, que começou no ano de 1961 e terminou em 1974, que nós guerreamos contra os portugueses, contra o poder colonial português. Para quem não sabe, Angola foi colonizada pelos portugueses. Bem, e justamente quando Angola alcançou a independência em 1975, houve uma guerra civil entre os ex-movimentos de guerrilha anticolonial, que o real motivo desta guerra basicamente era a busca pelo poder. Estes dois movimentos eram simplesmente o MPLA, a UNID, ou seja, o Movimento Popular de Libertação de Angola, e a União para a Independência Total de Angola, que é a UNID. Então esta guerra era entre o MPLA e a UNID. E esta guerra também durou muitos anos e terminou em dia 4 de abril de 2002. Basicamente começou em 1975 e terminou a 4 de abril de 2002, onde então os angolanos poderam celebrar a paz em Angola. Do jeito que as coisas estão em Angola nos dias de hoje, eu fico a me perguntar, Será que o dia 4 de abril deveria ser mesmo celebrado por todos nós angolanos? Ou seria simplesmente um dia de reflexão? Este dia 4 de abril, para mim, deveria ser um dia de reflexão para todos nós angolanos, principalmente para o Estado, para o governo angolano, refletir se vale a pena a gente celebrar a paz ou não. Sinceramente, na minha humilde opinião, este dia deveria ser lembrado, mas nunca celebrado. Porque, primeiramente, enquanto existir a fome em Angola, enquanto existir a falta de saneamento básico, enquanto existir a falta de liberdade de expressão, enquanto Angola não tiver uma saúde, uma educação de excelência, enquanto houver desemprego, enquanto houver a falta de transporte em Angola, e outras coisas mais, sem querer aprofundar muito, sem querer acrescentar do que realmente Angola carece, eu acredito que o dia 4 de abril seria um dia mesmo para refletir, e não para ser celebrado. Claro que os nossos governantes não se preocupam com o povo, eles celebram, sim, senhora, eles fazem grandes banquetes, enquanto o povo morre com fome, enquanto o povo morre por falta de saúde, enquanto o povo morre nos hospitais, enquanto as crianças estão morrendo nos hospitais, enquanto o povo... Vocês viram recentemente a chuva que houve em Angola, enquanto o povo nada na chuva, os nossos governantes estavam aí a fazer o banquete para celebrar a paz. Uma paz que realmente Angola não tem paz. A paz seria celebrada se Angola pelo menos tivesse, o que eu sempre repito aqui, o que eu sempre falo aqui, as mínimas condições, as condições básicas que um país pelo menos deveria ter. Mas infelizmente, como nossos governantes são, digamos, desumanos, porque eles não são humanos, são desumanos, não pensam no povo, não ouvem, não querem ouvir a voz do povo, simplesmente ignoram. Enquanto eles, os governantes, os ricaços com dinheiro do povo, eles comem do melhor, do bem, do melhor, bebem do bem, do melhor, o povo aí apanha comida no lixo, o povo está ali em cima do lixo para poder buscar o seu sustento. E sinceramente, sem querer fazer uma profecia, sem querer profetizar, do jeito que Angola está, do jeito que a situação a cada dia está a piorar. E os nossos irmãos angolanos mais atentos já terão conta, eu acredito que não está longe de ter uma nova guerra em Angola, mas dessa vez será uma guerra entre o povo e o Emperlar. Eles vão ter que sair do poder, a bem ou a mal, eles um dia vão ter que sair do poder. E este dia, acredito que está a se aproximar, e vai chegar o momento, está a chegar o momento que o povo angolano vai se rebelar contra este, este, digamos, estes desumanos, os nossos governantes, pessoas sem coração, pessoas sem escrúpulos. Eu não consigo ver, eu vi as imagens da chuva, eu não consigo assim, eu fico a me perguntar, mas então eles, será que eles andam de avião, ou não têm visto a situação em Angola, porque é demais, já são muitos anos que Angola tem caído chuvas, e às vezes não é chuva de uma hora, são chuvas de poucos minutos, aquilo fica tudo, é que é não só a capital de Luanda, é toda Angola, aquilo fica inundado. Havia expressa no nosso país, a estrada desapareceu, estamos a andar sobre a água, olha como é que isso fica, Luanda não está preparada para receber grandes cargas de chuva, E aí, Cesar, coitado dos turismos, aqui não vão passar, E aí, olha lá para isso, olha lá para isso, olha lá para isso, olha lá para isso, vi as presas, não tem, não tem esgoto suficiente, para conseguir escoar essa água, mas, olha lá o país, olha lá o país, olha lá o país, olha lá o país, imagina, chuva não fez 24 horas, são apenas umas 3 horitas de cargas de água, olha lá o que aconteceu, agora imagina se passasse a noite a chover, onde é que vamos ir parar com isso, olha para isso, olha para isso, é uma pena, é uma pena, é um país rico, é recursos, epa, estou sem palavras, os nossos governantes, eles veem mesmo aquilo, mas não fazem nada, estão a ver, mas não fazem nada, pegam nos seus carrons, os seus tubarões, aqueles carrons grandes, eu não sei se eles voam, não sei se eles conseguem ver as estradas esburacadas, não sei se eles conseguem ver o lixo, eu não sei se eles andam aonde, até mesmo até que nascem no ar, mesmo no ar, não sentem o cheiro do lixo, não sentem o cheiro do lixo, como é possível um governo celebrar a paz, enquanto que o povo está a morrer? o povo está a morrer, não sentem o cheiro do lixo, 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 Sim, esse é o que eu estou lhe falar. Então, esse é tipo assim, eu já vou dizer uma coisa, no dia da paz normalmente o povo veste de branco, todo mundo celebra porque é a paz, é a paz, é a paz veste de branco. Eu também quando estava lá em Angola também celebrei a paz, houve um tempo que eu celebrei também a paz, mas ainda era assim, tapada, mas hoje em dia eu simplesmente fico a ver assim de longe, eu digo, meu Deus, que tipo de paz eu vou comemorar, que tipo de paz eu vou celebrar, para que celebrar a paz? Se os meus irmãos estão aí a morrer, estão aí a comer comida no lixo, dia após dia aquilo está a afundar, é chuva, é mais chuva, pessoas é mortes, é mortes, estradas é... É, quer dizer, é uma tristeza assim, é uma tristeza como eu já disse em outros vídeos, é uma tristeza ao mesmo tempo, é bem revoltante, é mesmo bem revoltante. Tarde ou cedo, este governo terá que sair do poder e será o povo a tirar eles, a se escurraçar eles a bem ou a mal. Não estou a querer aqui fazer uma, digamos, um apelo à violência não, mas é o que eu estou a ver, é o que eu acredito que poderá acontecer em Angola sim, poderá ter uma nova guerra em Angola nos próximos tempos, porque o nosso governo tem brincado muito com a população e o povo já está a abrir os olhos aos poucos e vai acontecer, vai chegar esse momento. Claro que eu não gostaria, eu não quero, é algo que eu estou a prever, é a minha opinião, não sei a vossa, mas eu estou a dizer aquilo que eu penso. A cada dia que passa Angola está a afundar, o povo quer falar, eles omitem, eles proíbem, a liberdade de expressão não se faz sentir. Chove 10 minutos, chove 1 hora, chove 30 minutos mortes. A chuva é algo da natureza, é um bem da natureza e a chuva não tem nenhuma culpa de cair justamente Angola num país em que poderia ter pelo menos um saneamento básico, escoamento de água, até escoamento de água, coisa assim mesmo que, talvez, é coisa mesmo miúda, não tem. Este dia 4 de abril, na minha opinião, nunca devia ser celebrado. Devíamos estar a analisar, devíamos estar a pensar, em vez de estar a vestir aquelas roupas brancas, porque não é dia da paz, tem um estatuto de branco, andar de branco e depois pisar na lama, o que adianta? A paz faz-se com a liberdade de expressão. Há muitos anos, infelizmente, Angola não tem paz. Então, eu vou deixar aqui este vídeo para vocês verem o que realmente tem acontecido em Angola e depois vocês mesmos refletirem aquilo que realmente tem acontecido em Angola. não faz paláu, não faz paláu, só você vai aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá E lá... Toma aquele sol! É, meu Deus, a chuva aqui não para! Hum... 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 Tá no balde! Hum... Ah, tá, 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 tá! Tem que ser tão foedo, tá, tá? O que é isso? Olujetude, olujetura, a babade. Aqui é água, é muita água. Não, a flecha é só. a sua 150 tá meu deus isso bem as imagens falam por si não tenho nada acrescentar este foi o vídeo de hoje pessoal inscreva-se no canal se ainda não for inscrito ativa o sino das notificações para poder receber os próximos vídeos e nos veremos até já tchau tchau e se poder compartilha este vídeo compartilha este vídeo e se possível chegar aí na mão do presidente da república ele precisa ver precisa refletir se vale a pena ou não celebrar de facto a paz em angola